Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Praia Grande Região Quarta-feira na Praia Grande Quarta-feira de inverno Quarta-feira de sol Quarta-feira de calor Quarta-feira de tempo quente Quarta-feira de sol Quarta-feira de calor E estamos aqui na Avenida Guilhermina Tomando bastante cuidado aí Devido ao Covid-19 Agora meio-dia e 33 Exatamente 34 graus dentro do meu carro Mas deve estar uns 30, 32 aí Na cidade como um todo E claro que esse vento aí Ajuda bastante a sensação térmica A diminuir Lembrando aí que talvez hoje à tarde Ou amanhã de manhã vai ter Um vento bem forte na cidade Na região sul e sudeste do Brasil Então pessoal aí tomem cuidado Pessoal que está aqui na região sul e sudeste Pessoal das praias aí também Tem que tomar bastante cuidado E tomara que não chova né Tomara que esse vento que venha também não venha tão forte aí Mas é igual a gente fala né Melhor prevenir do que remediar Eu vi uma cena lá em Onde o pessoal estava trabalhando aí Naqueles balancinhos né Então pessoal que tem construtor aí Tem que pensar aí nos seus funcionários Pelo menos na hora que estiver passando o ciclone aí E não deixar eles trabalharem né Isso daí deveria ser uma lógica Infelizmente aí Algumas empresas Às vezes não pensam Mas se tem a defesa civil aí falando em relação aos ventos Tem que tomar cuidado né Pessoal que Trabalha Pessoal que Empregador aí Tem que pensar também nos funcionários E Na vida deles aí Que Depois que o vento passa né Ciclone passa Volta a trabalhar Faz outro tipo de serviço no dia Porque deu bastante dó do pessoal lá Mas é isso aí Vou só um pouquinho na praia aí Mostrar Como é que está esse clima Como é que está esse tempo E tá Uma maravilha Fala aqui Clima de praia aí É Tudo de bom né Clima de praia É bem gostoso A vida Retornando aí aos poucos Ao normal Talvez ao novo normal aí Todo mundo de váscara Todo mundo Bem equipado aí Pra que Não aconteça nada de ruim Pra ninguém né A moça aqui De moto tá com Bastante cautela Acerto ela Moto é Uma coisa aí Bem complicada E tem que Ter o máximo De cautela possível Eu falo que é melhor chegar Um minuto atrasado Do que Às vezes Tem pra chegar no horário aí E chegar E não chegar né Talvez chegar só Daqui uns outros dias No hospital Mas é isso aí Uma boa tarde a todos E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau